Hoje é dia 20 de julho, provavelmente o quinquagésimo dia do amigo do ano. São 11h48 e estamos indo em busca de caixas para a nossa mudança. Tá animado, Felipe? Não. Nem eu. Vamos só deixar claro que a gente tá animado para a mudança e não para ir atrás de caixas. Exatamente. Eu preciso regar minhas plantas, esqueci. Ah não, rega na volta. Então não é rápido. Você me lembra da volta? Lembro. Parece que a gente conseguiu caixas. Acabou de começar o vlog e a gente já tem um possível thumb. É isso. Gostei. Gostou? Gostou do resultado? Nossa, nem imaginei. Com a manhã eu volto aqui de novo. É, então. A tarde a gente ainda teve uma conversinha com o Almoço de um outro mercado que disse que a tarde talvez tenha. Roubar? Que horror. Vamos atrás de mais. Opa, linda. Parece que a gente conseguiu bastante caixa. A gente aqui do pet shop realmente ajuda. Ajuda. E de ir no mercado pão de açúcar. É verdade. Vamos ter que fazer esse não-mercadre. Porque a gente não vai comprar nada, né? A gente vai só cantar as caixas e ir embora. Vamos que a gente tem uma coisa para apresentar para a sua irmã hoje ainda, né? Ah, é verdade. Vamos. Se vocês puderem tomar cuidado, por favor, com as caixas, que a gente vai precisar delas. Tá bem, petiugas? Isso quer dizer não destruí-las. Obrigado. A gente sabe que é divertido e vocês gostam, mas a gente precisa delas. Hoje vamos dar mais um passo em direção à vida adulta. Primeira feira da criancita em São Paulo. Eu realmente espero que você gaste menos de 50 reais. Eu também espero que eu gaste bem menos de 50 reais. Mas eu não tenho mais dinheiro trocado porque eu perdi minha carteira. Porque este gato aqui deu um perdido na minha carteira. Não tem provas disso. Cadê minha carteira, bolinha? Não temos provas. Então a gente vai comprar uns leguminhos na feira. Faz muito tempo que a gente não vai lá. E almoçar um pastel para poder... Cadê? Para poder apresentar a feira para a criança. O que foi? Vem, criança. Vem mostrar seu look feira. Não, você está perdida em muitas caixas aí. Hum, que arraso. Não entendi qual foi a desse caminhar meio estranho, mas está um arraso. Comenta aqui embaixo se você faria um desconto para essa mulher na feira. Que saudade que eu estava da feira, bebês. Quando que vem a gente vai estar trabalhando, não vai ter feira de novo. Vamos mandar sua irmã. Vai, Bice. Semana que vem não vou estar aqui. Então vai ter tomate essa semana, dá 6 reais o quilo. Que normalmente é 3. O que vai acontecer com o tomate está tão caro? Que triste. Nossa, triste demais. Está muito caro essa feira hoje. A gente já tem que comer isso aí, a gente está esperando. É, vamos comer então. Porra. Estou revoltada. Vamos comer. Estou pistola. Estou pistola. Eu pedi com limão. Nossa. Está mais gostoso? Está sim. Tinha vários sabores. Muito obrigado. Aí eu pedi com limão. Você pediu pastel do que? Palvito com requeijão. O mesmo de sempre, né? É o mesmo de sempre. Eu também pedi carne com queijo. Apesar de que eu te fazer com comida de palvito com queijo, estava muito bom também. Água de coco? Água de coco. Oh, sim. Hum, que delícia. Mais um pastelzinho. Está bom esse pastel? Arrasando? E aí? Alimentado. Já está mais baratinho? Vem para cá, estourou ou estourou? Não está barato. Só queria dizer isso. Está 4 por 5. Hoje não é o dia de feira barata. Mas está 4 por 5 já. Já estava 4 por 5 antes. Não, estava 3 por 5, né gente? Não, ainda não estou mais feliz agora. Vamos. Bora. Comprei 700 mil pacotes de abobrinha. Ótimo. Perguntei para o meu amigo da banca do tomate. Ele disse que é o frio. Encareceu tudo. Semana que vem estará pior. Ainda bem que eu não venho na feira a semana que vem. Senão eu ia ficar o mais pistola do planeta. Nossa, eu ia virar tudo isso aqui. Armar um barraco. Calma também. Não compramos tomate, mas ainda assim conseguimos economizar. Cada um de nós três gastou 10 reais na feira. Para a semana eu acho que está bom. Estamos voltando para casa. A gente vai passar para comprar fita. Porque meu plano é começar a encaixotar algumas coisas hoje. Por exemplo, pode rolar hoje. Pois é. Temos muitas caixas. Muitas caixas. O que quer dizer que... Primeiro quer dizer que os gatos estão achando que nossa casa é um parque de diversão para eles. E segundo quer dizer que a gente já pode começar a encaixotar. Que é uma das piores partes da mudança. Por isso que eu estou falando assim triste. Mas é a parte que mais precisa ser adiantada sempre. É isso. Eu odeio encaixotar. Eu odeio tudo que envolve a mudança. Menos chegar na casa nova. Menos chegar na casa nova. O que você vai fazer? Eu vou botar meninos dentro de casa de casa. Que belezinha, não? Helping com a mudança? É porque eu já desisto de tentar fazer o cadastro do nosso aplicativo de decisão de visão de contos. Porque é muito difícil. Eu não estou conseguindo. Aí você vai encaixotar. Isso. Pode fazer um time-lapse? Então tá. E fechando essa primeira caixa. A gente pode declarar aberta a temporada de mudança. Abril, gente. Tá feliz? É a primeira caixa da mudança. É. Caraca, isso é importante, né, gente? É, sim. Por que você tá rindo? É o começo do inferno. É o começo do fim. Gente, vocês que me chamaram. Não! Do inferno da mudança. Não de morar com você. Que horror. É que mudar é um inferno. Não porque você vai parar junto com a gente. É só o processo da mudança. Espero, inclusive, que você não transforme a minha vida no inferno. É isso? Tá fechada. Está fechada? É o começo do fim desse apartamento? Ai, que triste falar assim. É bom. Você também é ótimo. Eu posso esperar pra sair daqui. Eu também. Então pronto. Então é bom. É. Mas eles foram todos os momentos nessa apartamento. Mas ele vai servir pra outra pessoa. E a gente vai fazer outros momentos no próximo apartamento. Vai. E a gente precisa empacotar tudo pras coisas chegarem no próximo apartamento. É. Então, tá tudo bem. Achamos aqui minha cópia do Menino Maluquinho. Que era o livro que a gente... Era nosso, né? Eu acho que eu ganhei quando eu era criança. Mas tem uma assinatura muito clara da criança. Arruinando esse lindo autógrafo do Ziraldo. Olha, o autógrafo do Ziraldo! É, o meu nome, pra mim. Felipe, alegrias mil, Ziraldo, 99. Viu? O Ziraldo autografou e firmou por quê? Autografou por cima. Ela falou, foda-se. Eu não tô nem aí pra... Ah, o quê? É uma bela luz aqui. Olha o tanto de coisa que a criança já empacotou. Tá até merecendo o seu descanso no sofá agora. Olha o tanto de coisa que a criança empacotou. Tá ótimo, não tá? Porra, coisa pra cacete. Arrasou. A Isabela não se surpreendeu. Não, a Isabela não está surpreendida. Não está surpreendida. É porque eu já tinha visto a prateleira vazia. É por isso que eu não estou surpresa, mas eu estou grata. Minha irmã foi fazer um ovo cozido pra ela lanchar e eu pedi um também. Olha só como ela trouxe o ovo. Obrigado pelo ovo cozido, criança. De nada, tomes o garfo. Obrigado. Esse garfo parece meio grande pra comer um ovo, mas tudo bem. É, mas é que não tinha garfo pequeno. Olha só esse pequeno ovo cozido, num potinho, numa caminha, com sal e pimenta. Achou fofo? Achei. Vai se arrepender de não ter pedido um também? Não, porque eu não estou com fome, mas está muito fofo. Terminei o que eu estava fazendo de trabalho, lanchei o ovo cozido e agora eu vou fazer uma limpa na geladeira, porque já está precisando um tempo e a gente comprou mais coisa, então a geladeira não ficar entulhada de coisa que está estragando. Come banana, criança. Eu não quero! Come a banana que você comprou. Pega a banana logo. Para, filha, filha, tira essa banana daqui. Por que você comprou banana e você não gosta de banana? Eu amo banana, só que eu não sei se essa daqui é boa, eu provei uma e achei ela esquisita. Que nem você, ó. Para não me der essa... São best friends. A geladeira arrumada na medida do possível, menos aquilo ali que eu vou cozinhar mais tarde para o jantar. Aproveita esse momento que você está lavando louça para encerrar este vloguito, porque eu já estou cansadíssima do trabalho que eu estava fazendo. É isso, meninas. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio na feira. Nosso... Nossas primeiras caixas. Nossas caixas. E espero que o vídeo tenha rendido um thumb bom. Um título legal. Um título chamativo, mas não enganoso. E amanhã a gente volta com mais caixa, né? Exatamente. Esse tudo é certo com mais caixa, né? Termina mostrando a Petiúvas ali em cima. Vou mostrar. Tchau, até amanhã. Tchau, e até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Ah, ela saiu, merda. Só porque estragou o negócio, Petiúvas. É assim que eu mantenho o meu físico implacável e deus grego. Coitada da gata. Estava odiando, mas não faz nada. Tudo pra você é muito mole, minha filha. Legal.